Um gol de raiva é ruim, é um gol de fome Alguém mandou, mandou parar a cuica, coisa dos homens Um gol de raiva é ruim, é um gol de fome Alguém mandou, mandou parar a cuica, coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper, a fome não dá pra interromper A fome é raiva, é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper, a raiva é a fome de interromper A fome é raiva, é coisa dos homens Coisa dos homens, é coisa dos homens A raiva e a fome, enchendo a cuica, vai ter que roncar Um gol de raiva é ruim, é um gol de fome Alguém mandou, um gol de raiva é ruim, é coisa dos homens Menino bonito, menino bonito, ai Ai, menino bonito, menino bonito, ai Que é tudo que eu posso lhe adiantar Que é um beijo, se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, sai, vibra a onda do mal e molestado Menino bonito, menino bonito, menino bonito, ai Tem ciência maior arma, mapa pra qualquer lugar Tô na área deslizando, no concreto a recortar Horizonte ali adiante, tomou forma geométrica E o que era importante, tive que memorizar Sem problema, tô ligeira, já vencei remediar Minha voz é o que me resta rapidinho, vai ecoar Pelo praio na ponteia, de caído no mar Pela lobos da floresta, hoje eu vou se achulejar Caiu na roda, 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 roda Baiu na roda Pela lobos da floresta, hoje eu vou se achar Praio na roda, 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 roda Pela lobos da roda, roda, roda e roda, roda e roda Mexicanta em baratinha 近 böl, doisão do mal mirada, roda, 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 roda Tornada e roda diabé miyor, tira 3 ou de peadS Rosicanta em baratas, roda, roda, roda e roda Um coro, mo tsorsinho, avesso processão da roda